Música Fala galera, beleza? Pessoal, e vamos começando mais um vídeo agora no canal Já sabem aonde estou, né? Aqui na Feira Feicon em São Paulo No primeiro dia em frente ao stand da Worker Ferramentas E dá uma olhada lá no fundinho, já dá pra ver o que tem, hein? Galera, bora chegar mais A gente vai mostrar pra vocês os detalhes do carro Tem muita coisa legal Mas eu quero chegar antes aqui pra vocês Olha só que lindo, iluminação, capricharo realmente no evento Fala Marcelão, beleza pura? Ótimo, perfeito, que bom estarmos aí juntos novamente, né? Combinou ou não combinou? Fantástico, rapaz, olha como tá chamando a atenção, hein? O pessoal gosta, né? A parceria, né? Deu certo, né? Deu certo, né? O Worker e trocaram E Marcelão, antes de mais nada Você sabia que ia estar cheio assim a feira? Bruno, fantástico Olha, pro primeiro dia, né? O início aí da uma semana tão intensa Não imaginávamos que seria público tão grande assim no primeiro dia Fantástico, muito bom Eu falo, né pessoal? E é legal ver, né? O pessoal admirando todo o stand, andando Foto pra lá, foto pra cá, vai pra todo lado, né? Sem dúvida Isso ajuda porque, além do mais As pessoas que virem nos visitar Vão poder verificar na prática mesmo, né? Através dos vídeos Onde é que foram aplicados os produtos da Worker, né? Pra atender diversos segmentos Aí um segmento fantástico, esse segmento automotivo A prova disso tá nesse desafio que nós colocamos a vocês aí E que desafio, hein galera? Fizemos em três meses esse carro Carro que normalmente a gente faz em seis, oito meses Foi um desafio realmente Trabalhamos o segundo turno Trabalhamos aí focadamente aí pra entregar esse resultado Galera, a gente vai fazer um vídeo exclusivo desse carro Vou deixar pra vocês no link abaixo Mas agora vamos mostrar também o que tem de novidade Vamos conhecer o stand que tá lindo, hein? É muito lindo, fantástico Então nós estamos aí trazendo algumas novidades Principalmente no segmento de ampliação de algumas linhas Podemos focar hoje, por exemplo, as ferramentas No sistema brushless, né? Ou seja, ferramentas elétricas e a bateria Que não precisa utilizar os carvões como é de costume, né? Tem crescido muito isso também, né? Tem crescido muito, é uma procura, uma demanda no mercado, né? Exato E também a parte de, enfim, consumíveis Ferramentas automotivas Temos bastante novidades aí Ai, que legal Começando aí, Marcelo, o que a gente já vê aí, ó Então, aqui nós temos algumas ilhas de ferramentas Direcionadas pro público, pros profissionais Que trabalham com o segmento de pedras, refratários, né? Nós temos também, ao fundo, linha metal mecânica Os profissionais que trabalham com o segmento de madeira Então, você tem uma ferramenta aí Justamente pra atender diversos nichos de mercado A Orker hoje tem no mercado isso Aqui vai tudo pra porcelanato Porcelanato, pedras, refratários, né? Todos os segmentos São cortadores de pedras, né? Aí, ó Quem estiver reformando em casa aí, ó Tem pra todos os tamanhos Tem pra profissional, pra quem faz em casa Profissional, robista, tem pra tudo Que legal A Orker tem E isso aqui, que isso aqui? Também, ó Ah, esse é o, já o... Capacidade maior de corte De até 1,20m, né? Aí, seria mais pra... Pro profissional mesmo O pessoal que trabalha com o segmento aí, né? Então, são ferramentas, equipamentos Pra poder atender aí esse mercado Legal Bora mostrar mais aqui, Barcelão? Vamos lá Continuando Nossa rota aqui O que que é legal mostrar aqui? Então, nós trouxemos aí A ampliação do mix dos jogos, né? Nós temos aqui as chavarias A linha de ferramentas pneumáticas Aí, uma variedade muito grande Pra atender o público aí da manutenção Que também é um segmento muito forte Automotivo, né? A pneumática Você já conhece, pessoal Todo dia a gente usa na empresa E é uma linha bem premium, né? Que tem essa... Perfeito O material, você vê a consistência dela Sem dúvida É um segmento, uma linha já profissional, né? Algumas delas Outrocar já utiliza no dia a dia, né? Porque o sistema pneumático Ele te dá um rendimento Fantástico no trabalho Além de uma economia muito grande, né? Então, é um segmento Uma linha que nós estamos ampliando ainda mais E já contamos aí Com muita variedade aí no segmento É bem forte também, né? Você vê a potência Você vê a qualidade É muito legal A gente sempre mostra aí Tirando roda do carro Montando, né? No dia a dia aí Que ajuda demais, pessoal Agora, chegando em parte aqui Que a gente usa bastante Para acabamento nos carros Parte de furadeiras, né? Perfeitamente As ferramentas de portáteis Tanto a bateria Caramba, tem bastante com bateria, hein? Isso Para os profissionais Que trabalham no segmento moveleiro, né? O pessoal que trabalha com manutenção De modo geral, né? Os montadores de móveis Então, são ferramentas leves Fortes, resistentes E agora, como eu falei Alguns modelos já estão vindo Na tecnologia brushless, né? Muito legal E eu falo, né? Tem vários tamanhos, né? Para vários Olha o tamanho dessa maletinha aqui Olha isso, pessoal Pequenininha A bateria E resolve, hein? Olha lá Top Agora aqui já estou vendo Um produtos familiares também Para nós, né? Exatamente É um equipamento indispensável Para qualquer manutenção, né? Que seria a linha de equipamentos de soldagem Então, dentro da linha da ORC Nós temos Desde os equipamentos mais simples Para atender o rubista Soldo com eletrodo rotílicos Até equipamentos onde você tem Uma tecnologia maior Estamos falando de uma TIG De uma MIG Agora, recentemente Olha que legal Tem vários tamanhos, né? Vários tamanhos Várias capacidades, né? O portátil aqui é muito legal Sem dúvida É, a partir de 100 Até 200 amperes E potência Nós, recentemente Também trouxemos uma novidade Para a linha Que são as ARCs Ou seja, são equipamentos Para corte plasma, né? Corte plasma Então, equipamento cada vez mais Utilizado no dia a dia, né? Da manutenção A famosa Máscara que a gente usa Na trocar Que tem o alto escurecimento É, muito legal Eu falo A proteção também Em primeiro lugar Galera É, é Quem gosta de ferramenta Parece um parque de diversão Eu falo Meu pai hoje não tá aqui Ele vem amanhã Porque alguém tem que ficar Trabalhando na trocar também Meu pai e meu irmão Queria mandar um abraço aí também Minha mãe E todo o time Da trocar aí Os colaboradores estão lá ralando Fazendo fusca Fazendo bastante carro Que trabalharam também aqui Com muita dedicação Você vê Que é a cor da ferramenta, né, cara? Ficou legal demais Exato Essa já é uma linha mais industrial, né? Para o segmento de construção pesado São martelos, rompedores Muito utilizado aí no segmento Da construção civil Forte, né? Também, hein? Olha lá Essa daqui É a MME 250 Fantástica E eu vou dar a minha opinião aqui, pessoal O Marcelão Tá falando com ele aqui Os funileiros nossos Utilizam várias marcas de solda Mas eles falaram que foi a melhor Que eles já usaram até hoje Olha, Bruno Eu sou suspeito a falar Esse caso em específico Assim Todos os equipamentos Os produtos Antes de nós lançarmos para o mercado Nós analisamos Nós temos parceiros na indústria Que testam esse equipamento para nós Então nós levamos muito em conta A opinião deles O feedback deles é muito importante para nós Que pudesse ajudar no processo No dia a dia Sem muitos parâmetros Hoje você tem muita marca no mercado Eu falo assim Que é uma máquina Ela é simples O manuseio Prático Né? Mas também entrega o que precisa Com muita eficiência Então essa Eu acho que é a diferença Exatamente o que você falou Às vezes não precisa ser uma máquina Super elaborada Né? Sim É Mas eu falo Na simplicidade Que a gente fala assim Com os itens que são fundamentais Para o dia a dia Você acaba tendo um custo bom Com uma máquina Top de linha O que acontece Às vezes você não precisa Incluir mais um item No processo Da produção do equipamento Se você diminuir O número de parâmetros No equipamento Você consegue Sem diminuir a qualidade do produto Mas colocar no mercado Uma máquina muito competitiva E atendendo o mercado Atendê-lo com excelência Hoje você executa Processos de soldagens No modo MIG e MAG Com todo Todo o processo possível Com toda a qualidade Sem dúvida Essa daqui foi A artilheira lá do Fusca Na parte da funilaria Com os controles aqui De Para você conseguir A tensão Né? A corrente Você consegue ter todo O plugue Né? Do maçarico Aí vai Ficar show Bom Vamos ver o que mais tem Marcelão É o que eu mencionei Primeiramente Corte plasma Isso aqui também é uma novidade Né? Você consegue executar Obrigado Você consegue executar Cortes em chapas De aço carbono De até 8 milímetros Através do ar comprimido O que é o plasma em si? Né? É o ar comprimido Energizado Então você consegue Executar cortes Em chapas De até 8 milímetros Como se fosse uma manteiga Então Muito fácil de se trabalhar Muito fácil Bem legal, hein? Ó São as compactas E agora é bem interessante Porque os novos modelos Das arques Das inversoras De solda Mais simples do mercado Hoje elas estão vindo Dois em um Ou seja Você consegue executar Não só soldagem Com eletrodo Mas também no processo TIG Num só equipamento É uma tendência Uma demanda no mercado Né? É, porque senão tem que trocar Ou tem que pegar a peça Fez uma solda aqui Mas depois muda, né? É, e cada vez mais compacta Menor De fácil transporte Sim Sim, é um processo de solda Pessoal Aí aqui temos a área Aqui de consumíveis, né? É isso aí Olha que legal a decoração Em cima aqui, ó Fantástico também Ficou bonito, hein? Bacana, né? Isso é A arte aqui Sem dúvida Nós temos a Luciane Que é muito forte Nesse segmento Ela tem muita capacidade Para criar esses cenários fantásticos A Luciane Queria mandar um abraço Aqui para ela Mas eu vou ver se eu consigo Já colocar um depoimento Dela aí também Mas também foi As responsáveis aí também Por fazer a gente Construir o Fusca juntos Também Acompanhar o processo Então foi muito legal aí Toda essa união que teve Para conseguir trazer Esse conceito, né? Do Fusquinha Perfeito Pessoal, e agora sim Consegui amarrar aqui a Lu Para trazer ela para o estande Porque ela não para quieta, viu? Ela aqui Tudo bom, Lu? Tudo bem, e vocês? Que cuidou de todo o processo Do estande Acompanhou do começo ao fim Com certeza É facinho É assim que monta, né? Muito fácil Tem trabalho de muitas equipes Muita gente está por trás Nos apoiando Dando ideias Para entregar esse belíssimo estande Nossa, gente Eu queria aproveitar E falar assim Muitas pessoas Elogiando o estande A presença, né? A gente vê o tanto de colaboradores Trabalhando Quantos estão aqui dentro? Mais de 45 Nossa senhora É uma equipe grande Para atender todo mundo A todo momento E para todas as finalidades aí E como que está sendo a experiência O feedback do evento? Fantástico O evento está bem movimentado Ótimos contatos Relacionamento Era tudo o que a gente esperava realmente Certo E Lu Agora A Joaninha Que vocês chamam de Joaninha? É a nossa Joaninha Muito linda, né? Linda, né? Quero saber uma coisa Que todo mundo está perguntando aí Qual que é a finalidade agora desse carro? Para onde que vai? Onde que mora? Onde que vai morar? Então, esse carro ainda vai para Campinas Lá para trocar Eles vão dar um trato nele Mais uma polida Ele está saindo agora da exposição Muita gente entrou nele Tirou foto Então ele vai ser tratado Pôs a mão Na sequência vai para Curitiba E ele vai passar para algumas das nossas lojas Algumas filiais E depois será objeto de uma ação Que ainda está sendo criada Formatada Então tem muita novidade vindo ainda Será que vem uma ação legal aí, pessoal? Vamos deixar a ver aí Com certeza Quem sabe não dá certo Algumas outras finalidades aí para o carro Com certeza Então continua acompanhando Pessoal Feira, assim, já dá para falar que já foi sucesso Com certeza Quero agradecer primeiramente o pessoal da Tocar Que foi um trabalho intenso, maravilhoso A gente teve todo o apoio deles Além de fazer o carro assim num tempo recorde Nossa, a equipe do Bruno é fantástica Então fizeram um trabalho excepcional Mostrando todas as etapas do carro Isso para nós não tem preço A parceria é muito bacana Então, primeiramente um abraço para vocês E também para todo mundo que está aqui trabalhando conosco Muito obrigada Obrigado, gente Eu queria mandar um abraço para toda a família Negrão também Que confiou também no nosso projeto Confiou aqui De mãos abertas Recebeu a gente E só tenho a agradecer Bora lá mais, pessoal Tem coisa, hein? Não acaba mais Aqui que você consegue ver as bombas, né? Então, aqui é um sistema Por exemplo, nós temos desde... Inicia-se aqui pela periférica, né? Que é o equipamento hoje Mais conhecido no mercado É, ou seja Casa, fazenda, sítio Campo, praia Então, todo mundo conhece uma bomba periférica, né? Certo Aí ela tem aqui todo um processo Onde ela capta a sucção E alimenta esse segundo aquário Aqui nós temos uma bomba multi-estágio Ou seja, uma bomba para poço artesiano Então, ele capta a água daqui E joga no terceiro estágio Que seria uma bomba submersível Em alumínio Ah, tá Depois, ela faz esse circuito Passa para uma pressurizadora Ou seja, a função dessa bombinha é Pra jogar Exato Aumentar a pressão dela Dá uma pressão maior Aí, retorna no primeiro estágio É uma brincadeirinha Que a gente... Um ciclo sem fio, hein? Muito legal O pessoal visualizar Não, mas é bom Que você consegue ver todas as etapas, né? Porque normalmente tudo isso daqui fica escondido, né? Quando você vê em algum lugar O cliente tem uma ideia mais usória E tem uma ideia mais clara De como é que funciona o processo de uma bomba, né? Uma brincadeirinha que nós criamos aí Acho que o pessoal está gostando Nossa Com certeza Alicates, né? A gente fala que desde os jogos de... Que a gente tem bastante coisa Sem dúvida De ferramentas Nossos equipamentos Nossas ferramentas Tem o selo ProLine Ou seja, são ferramentas Cromovanagem Ou seja, manutenção É Pra ser utilizado em manutenção Grandes manutenções Utilizar com certeza Toda a performance possível Ó o carrinho Esse é o carrão Com orientação, né? Temos aí uma família bem bacana Os carrinhos Ó, essa daqui também Já é famosa A mesinha Que é o carrinho, né? Que tem... Eu vi lá que tem pra 300 quilos 500 quilos, né? A gente usa muito Colocar o motor Perfeito É... Inclusive Eu tava conversando Com o pessoal Que também A gente usa muito Mas Às vezes tem que descer motor E tem que colocar Na... Quem tem dor nas costas Ficar abaixando Levantando Se você consegue levantar Até a altura que precisa Então é muito bom Porque consegue carregar Um peso bacana E ao mesmo tempo Colocar Chega mais aqui Vou mostrar só aqui, ó Aqui, ó A mesinha aí, ó Fantástico Colocou A gente tem usado também Nas rodas Dos carros Pra colocar a roda Então o mecânico nosso Nunca tinha usado Pra colocar uma roda Antes tinha que ficar segurando Colocando o parafuso Agora ele sobe Põe na altura E vem Perfeito Eu falo aqui Autonomicamente, né? Você não força a coluna Senão ele vai ter que restaurar também A coluna aí Não é legal Restaurar tem que ser o Fusca As chaves Isso É uma linha Até recente, né? Foi implantado aí No Mix A Org São as ferramentas Com acabamento niquelado Por enquanto Nós trouxemos Inicialmente As com catraca Então você tem Então fixa Estrela e combinada No acabamento niquelado Com catraca Mas nós ainda mantemos As convencionais Que é aquele acabamento Acetinado Aquele cinza, né? Porém com mais opções E medidas Eu vi muito isso daí Nas maletas também De ferramentas, né? Sim, hoje nós temos Em jogos e avanços Muito Aceitação fantástica No mercado O pessoal tem gostado Porque você tem aí Duas frentes Para trabalhar, né? Normalmente Já niquelada O pessoal que trabalha Com concessionária Principalmente, né? Dá aquela sensação De uma ferramenta Sempre limpa O pessoal utiliza O dia todo A ferramenta Chega no final do dia Passa uma flanela Pendura Tá lá limpinha Tá bonito, né? E na indústria Normalmente é mais utilizado O acabamento acetinado Porque dá a sensação Dela ser um pouco Mais porosa Então você tem Uma ergonomia melhor Uma pega melhor Entende? Então é uma questão De mercado Você tem mercado Para atender os dois públicos Sim, com certeza Eu falo que É muito legal Você ter essa preocupação E não só isso Eu acho que hoje As pessoas com o Instagram Com as mídias sociais Todos os ambientes De trabalho Estão sendo mostrados Hoje, né? Então você vê assim Que a preocupação também Você ter um ambiente limpo Para mostrar Que o seu produto final É bom Faz diferença Claro Com toda certeza E a Orca Está trabalhando muito forte Para atender também As expectativas dos usuários Nesse sentido Que legal Bora lá As mochilinhas Vamos embora aí, gente Olha aí, ó De trabalho Parece que é para viajar Eu já falei Da outra vez Que eu vi essas maletinhas De couro aí A gente Já pensei em colocar No Fusca Olha lá, ó Ó, essa quadradinha Eu vou pôr uma no Fusca, hein? Depois nós vamos pegar uma dessa, hein? Vou pôr uma no Fusca Aquele bagageiro antigo Ó, só passear Só viajar Aqui ainda seria a parte dos consumíveis Ligado aí A parte de trabalho Com pedras Refratários, né? Cerâmicas Aqui na parte superior Já seriam Também uma novidade, tá? São serras copros Para atender o mercado Metal mecânico Ou seja Todo tipo de metal Inclusive o aço inox Dentes de metal duro Várias medidas, hein? Aço rápido Várias opções Várias medidas Só que trabalha a manutenção Com o metal Aqui a gente usa bastante Não, esse daqui A gente usa de Uma de ferro, né? Para ferro Que é a serra copa É para madeira As pimentálicas Que são as mais conhecidas No mercado, né? Dessa daqui a gente usa Com o kitzinho Para furar painel Essas são as diamantadas Não só para refratário Cerâmica Mas também vidro Tá? Bem específico Então tem a funcionalidade Para ser diamantada Por causa de vidro É legal Os abrasivos Você tem aqui Toda parte aqui Alguns modelos De consumíveis Utilizados Para se trabalhar Com pedras Dá brilhos É chamado Brilho da água Que eles chamam Então os profissionais Utilizam muito Os marmoristas Marmoristas Que trabalham com esse segmento Então nós temos Uma linha bem ampla Bem completa Olha aqui Aqui tem uns tijolão É Os marteletes Isso As opções que nós temos Da família de martelos Rompedores Perfeito Olha que legal Você vê aí A combinação Você vê a empunhadura Que gostoso Bem anatômico Então eu falo que Deu uma evolução boa Nos produtos Assim Cara a gente vê Assim Está vindo Está mudando bem Sem dúvida Sem dúvida Bruno Isso daí é uma Preocupação que nós temos Nós temos Temos que estar Antenado Com a tendência De mercado E É assim É um trabalho constante A gente está Sempre evoluindo No que diz respeito A qualidade Essa preocupação De poder entregar Uma ferramenta Com qualidade Aos usuários No mercado Essa é uma A nossa preocupação A preocupação Da Worker É isso Muito legal Pessoal Aqui ó Maletinha Que a gente usa Aqui Todo mundo quer Sai até briga Lá na Trocar Olha só E aqui que a gente fala Olha a qualidade Tudo Cromado Como que chama isso? Acabamento niquelado Niquelado Ligas metálicas Que dão uma garantia De qualidade Contra a corrosão E também É Suporta um torque Maior de trabalho Né? Sim Aqui também A gente tem ó Manta asfáltica É Que vai nos assoalhos Dos fusquinhas Fantástico É Isso daí Anti ruído Anti vibração E ajuda muito Aí no carro Na Pra deixar o ambiente Tranquilo Temperatura de motor Pô é Nota 10 Lembra que a gente fez Isso daqui Todo mundo está usando Agora nos carros Que bom Sem contar né Bruno Nós temos aí Uma família Dos químicos Bem interessante Você tem toda a família Por exemplo Dos poliuretanos Você tem uma divisão Por exemplo Da parte automotiva PU carroceria Por exemplo PU para brisas É Daqui a gente usa Lá na Trocar É uma linha aí PU construção Segmento construção Os silicones Tanto neutro Como os acéticos Veda trinca Óleos Sprays Então você tem Uma família Bem ampla Bem interessante O cliente com certeza Vai conseguir Aí encontrar O produto que ele quer Na linha da Orbe Legal Organizadores Organizadores Caixinha Organizador plástico Para você transportar Os objetos O que mais legal tem Marcelo Que a gente montou Claro que a gente montou Estamos falando de Fake home Mas nós temos Um lado aqui Seria da oficina Montamos uma pequena Área temática Ficou legal Para mostrar O que a gente pode Oferecer nessa linha Desde os carregadores Os testadores Testadores de bateria Esse a gente tem Carregador Inteligente Muito legal E aí recentemente Nós também ampliamos Trouxemos aí Os carrinhos coletores Não estou olhando O que é esse daqui Já olhei Já vou pedir logo Um carrinho coletor de óleo Por baixo você consegue Captar todo o óleo Do câmbio do cacho E você consegue fazer Aí a retirada do óleo Ah já leva no lugar Esses carrinhos aqui Também são novos O que é esse aqui Para sentar Para sentar Para sentar Para poder trabalhar Ele fica plano Ele fica retinho também Deixa eu ver Segura Você tem Boa Você consegue Não enfrentar É Estrava a borboleta Isso Bem prático Boa Aí sim Você consegue Entrar debaixo Do fusquinha Tranquilamente Aqui ó Trabalhou aqui Dá aquela Cochilada Ixi Vou ter que ter Essa aqui também Vai sair briga Com certeza Que legal Trouxemos aí Agora Como novidade Primeira ferramenta Brushless Dentro da linha da Work Que é uma chave de impacto Ah é? Então Qual é a diferença Do sistema Brushless Em relação ao que Convencional Que hoje nós temos No mercado É que são as movidas Aí a carvão A bateria É justamente É A capacidade De armazenamento De carga Você consegue Ter uma Capacidade maior De trabalho E com uma economia Muito maior Você consegue trabalhar Com a ferramenta Muito mais tempo Então é tendência No mercado Tecnologia 100% Então essa daqui Funciona como uma Pneumática também? Como uma pneumática Caramba Vou falar pra você Meu mecânico Tinha falado Acho que Ano passado Com você Disso Eu até tinha perguntado Faz dois anos Já que Você falou Não A gente vai A gente vai colocar Em linha Vamos ampliar A linha E chegou Eu vou até Colocar no vídeo Pra Aí boy Chegou Novidade Então a gente vai testar Ele tava pedindo muito Porque às vezes Você tem que ir mexer Numa roda Lá no meio da oficina E às vezes tem que puxar A mangueira Então quando você tem Um ambiente Já que tá prontinho Pra estrutura É uma coisa Mas às vezes você tá lá Na frente da empresa Em outro lugar Ó Já funciona Cara Que fantástico Consegue soltar porca Ou apertar porca De roda Com até 60 quilos Imagina As tradicionais É na faixa de 38 a 40 né Com encaixe de meia polegada Acima de 60 quilos Pra você ter uma ideia Show de bola hein Adorei E aqui O carrinho clássico Que a gente usa lá Pra todo lado Tem esse daqui Ó Parabéns Essa daqui Pra mim Foi a mais novidade Que a gente tava esperando Isso daí viu Sem dúvida Ficou feliz Ficou feliz E a parte aqui também De É Pistola de pintura Né Compressor Compressores É Com tanque Pra 10 litros Muito utilizado Pros profissionais Que trabalham No segmento Constituição civil Né Pela praticidade Estendo um compressor De ar Você consegue executar Perfeitamente Trabalho de pintura Com um tanquezinho De 10 litros De capacidade Né Pequenininho né Prático né Tem os pulverizadores Manuais A bateria Né Legal demais hein Ah Bateria já Olha lá É Eu acho que a bateria Tá vindo forte Né Uma tendência Né Cada vez mais É praticidade Pessoal Tem muita coisa A gente tem aqui Também Linhas Das máquinas Que a gente Lavou o Fusca Quando o Fusca Chegou na empresa Estava sujo Né Cheio de teia de aranha Tivemos que dar um talento E foram essas máquinas Fantástico De modo geral Você tem o que A diferença principal Qual é Claro É a capacidade Potência Libras Né Quanto de pressão Que ela vai me dar Mas hoje Cada vez mais Fala-se assim Poxa vida A sua máquina Ela é a carvão Ou é a indução Né Então pra isso Você tem que ter Pelo menos Uma ferramenta Que consiga segurar Essa carga Esse tempo de trabalho É numa indução Por isso que você tem Então Duas assim Dois modelos De máquinas Bem distintos Os tradicionais Que seria O motor a carvão Tudo bem Ela vai muito bem também Só que você tem que Respeitar o tempo de uso A de indução Você consegue ampliar O tempo de uso Se usa com mais tempo Né Então óbvio É outra tecnologia Então dentro da linha Da Worker Hoje nós já temos As duas opções Ou seja Pra atender públicos Diferentes Então dentro da Worker Você vai atender Desde o robista Até o profissional É isso que é legal A gente tem dentro da linha A máquina certa Que vai se adequar A tua necessidade É isso que é bacana Pessoal Eu falo assim Eu fico impressionado Pela qualidade Que tem vindo Os materiais Hoje da Worker Por tudo que a gente Tem feito lá dentro Da empresa também Que tem funcionado Dentro dos processos Da nossa mecânica Furilaria Todas as etapas Que a gente tem Desde até na tapeçaria Lá tem muita coisa Já grampeador Né Que já está resolvendo Muita coisa pra gente Também Então é legal saber Desses detalhinhos Pra limpar Né Ó Tudo Tudo Automatizado Né Tudo Tem tudo Muita coisa legal Então pessoal Foi um pouquinho pra vocês Foi um Overview aí Pra vocês conseguirem É Ver Conhecer o produto De perto Conhecer na íntegra Como que é Tem mais parceiro Aqui que é a Cala Ainda tem muita coisa Com certeza É assim O público que se identifica Muito Principalmente com o público Feminino Então são produtos Fantásticos Tá crescendo muito Ela tá Presente Praticamente em todos Os pontos comerciais Do Brasil Vale a pena conhecer Faz parte Da nossa Companhia Do nosso grupo É uma das marcas Marcelão Então Quero Só finalizar Aqui pra vocês Ó Vamos virar aqui E aqui a gente tem Nossos Os aspiradores Né Isso Temos desde 10 15 E também de 70 litros Né Esse maior aqui Ele é muito utilizado Principalmente o segmento Mais industrial Ou seja Ele possui uma característica Que ele possui dois motores Cada motor com 1200 watts Então dependendo da situação Você pode acionar Trabalhar com um Ou pode acionar com os dois É até É forte É forte Nós fizemos aí Tests realmente Bem Bem severos aí Na parte Por exemplo De panificação Né Onde foi utilizado aí Aspirando aí Glúten Farinha de trigo Situações Quando Você tem assim Situações bem críticas mesmo Né É umidece Ela se torna ali Quase um cimento Então você tem que ter Um equipamento que suporte Né Que possa ter Uma sucção perfeita Para isso Legal Então dentro da linha da Worker Extratoras Aspiradores Enfim É uma linha bem completa Para poder atender Esse mercado também É isso aí Galera Vamos ficando por aqui E Vejam só um pouquinho Do depoimento também Do time aí Da Worker Que está junto com a gente aí Olá pessoal Nós estamos aqui Na Feicon Eu sou Célio De Gerente da Ferragem Negrão Estamos aqui Olha só que maravilha Essa parceria com a Trocar Nosso Fusca da Worker Olha que maravilha A Negrão está Numa expansão Tremenda Tem produto Para todos os segmentos Material de construção Oficina mecânica Supermercado Venha para cá Venha visitar o nosso estande Tem a marca Worker Tem a marca Cala São mais de 10 mil Produtos A sua disposição Vem para cá Que nós estamos te aguardando Olá pessoal Eu sou o Emerson Eu sou responsável Pelo segmento de EPI Da linha Worker E eu estou aqui Para falar da importância Desse segmento Para nós Então a gente tem Um zelo muito grande No cuidado Com o nosso trabalhador E hoje Qualquer atividade Requer o uso Do equipamento de proteção Então nós temos Desde luvas Importadas Desenvolvidas por nós Para riscos químicos Riscos mecânicos Riscos de alta temperatura Também a nossa linha De calçado Para atender A área do segmento Industrial Também a área De construção civil Toda a linha De capacetes Óculos de segurança Ou seja A gente está muito Preocupado Em atender Com segurança Zelo Atividade profissional No nosso país Então venha conhecer Um pouco do nosso produto Estamos aqui à disposição Para melhor atender vocês E queria agradecer Marcelão Por essa abertura Que vocês deram Para a gente Aqui também Conhecer de perto Tenho certeza Que quem está ali Gosta disso Queria ter todas Sem dúvida Bruno É nós que temos Que agradecer Eu modestamente Falando em nome Da Worker Nome da companhia E sabendo que Há dois anos atrás Nós conversamos Aqui Você explicando A tua ideia Bate papo E a coisa foi evoluindo De um jeito Que hoje nós temos Um carro Da Trocar aqui Fazendo parte Da exposição Só tem Só a somar E a crescer Cada vez mais Fala pessoal E olha agora Coisa linda Stand lindo E estamos aqui No nosso Fusca Worker Desafio Test Drive Do Fusca Tem até aqui em cima Escrito Test Drive Olha que bacana Outra ala aqui Da Worker Ferramentas Stand lindo Cheio de peças De Fusca Do Fusca Vermelho Chique demais Pessoal Então É o seguinte Nós mostramos Um pouco Das ferramentas Dos processos Alguns depoimentos E no próximo vídeo Vocês vão ver Toda a explicação Do Fusca Que é a atração Do evento Tem muita coisa legal Então galera É o seguinte Quer saber mais? Já deixa o like Se inscreva em nosso canal E no próximo vídeo A gente vai postar Mais detalhes Sobre O Fusca Da Worker Ferramentas É isso aí galera Conto com vocês E até a próxima Trocar Autos Antigos Valeu